Bom dia, estamos aqui na rádio Paraty FM 87,5 MHz com você aqui no programa Café Solidário Esse programa que acontece todos os sábados no período das 9h30, 10h30 com você E hoje nós temos aqui estúdio cheio, calor humano, muito gostoso aqui na rádio Paraty FM Programa Café Solidário Apresentação Flávia Cearito, moderação Gilberto Moraes, apoio Carolina Varane A produção, a pré-comunicação e apoio também do projeto MM33 Brasil Conheça o projeto www.mm33.com.br Reportagens, Guina Moreira Bom, hoje nós estamos aqui, né Gilberto Moraes? Bom dia Gilberto! Bom dia, bom dia Flávia, bom dia você ouvinte Estamos também aqui com a presença de Célia, né? Célia que é lá da Rádio Heliópolis Hoje trazendo aqui um grande evento para nós que nós já vamos apresentar Bom dia, Célia! Bom dia, bom dia, né? Você está aí também na área e prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bacana! E o nosso querido convidado de hoje, né? O nosso grande artista, celebridade de hoje O Felipe Brasil, bom dia Felipe! Bom dia Flávia, bom dia Gilberto, bom dia Carlos Novento da Rádio Paraty Estamos aqui nesta manhã e vamos bater aquele papão aqui, hein? Fica ligado, vai ter música ali Quero voltar para o Ceará aí, sim, você não dá! É isso aí! A coisa legal é escutar música e trazer talentos, né Felipe? O que nós mais gostamos aqui é apresentar talentos como você E hoje nós vamos apresentar várias músicas de sua composição E que está fazendo muito sucesso aí, pelo que eu sei, né? Com certeza, Flávia! Vamos falar aqui dessas músicas novas aí E o Brasil é riquíssimo em talentos aí E a gente, eu sou, graças a Deus Eu nem sabia que tinha esse talento Descobriram, né? E é muito bom para as pessoas de escola Eu mesmo sabia, estou muito feliz Ainda bem que tem pessoas aí, né? Que realmente descobrem talentos aí Como o Jaime, né? O Jaime Solução aí Que é a sua assessoria de imprensa É, grande comunicador de imprensa do Caju Castanho O nosso querido Jaime Solução Eu não vou já falar, né? Jaime Solução Está ligadinho conosco aí É isso aí Então nós vamos hoje, então, começar, né? Sobre a sua história Vamos falar um pouquinho Quem é Felipe Brasil? Da sua trajetória Até essa demarcação de sucesso Que você já vem começando a fazer aí Na sua carreira só Essa mudança aí, né? Essa mudança aí, né, Flávia? A gente, na verdade Eu sempre trabalhei com construção civil, né? Trabalhando Criei a família assim Como dizia, eu falo meus filhos assim Criei vocês na colherzinha de pedreiro, hein? Falei, é, pai Falei, hoje você existe tudo, trabalha Mas agradeço a Deus O seu pai aí Que foi a luta na colherzinha de pedreiro Consegui educar você da minha maneira, né? E assim, Felipe Brasil Aquela pessoa descontraída Feliz sempre, né? Não tem tristeza Nem tem noite, né? Eu achei Eu sou a mesma pessoa, né? Felipe, o que que significa Pra você cantar? Cantar? Porque assim, você é uma pessoa Que aparentemente Transmite muita alegria, né? Obrigado É, muita simpatia também Mas o que significa Pra você o cantar? O cantar hoje pra você Além de ser uma profissão de cantor também, né? O que que é essa essência Cantar pra você? É, faz parte A gente fala assim O que que é cantar, né? É, a música, na verdade É a expressão da alma, né? Então, quando você canta A alegria pra alma Então a alegria vem de dentro, né? Então o que que tá ali A pessoa não sei Ele vai sair Realmente vai ficar A pessoa vai ver Que realmente A alegria da alma É o cantar Eu comecei a cantar E eu olhei nos passarinhos, né? Os passarinhos cantam No lugar verde No lugar seco Cantam Quando tá na flor e nas flores Quando tá também Se tem chuva Ele canta Quando chove ele canta É um motivo você cantar É um motivo de gratidão a Deus A agradecer a Deus Inclusive quero agradecer a Deus Por estar nessa manhã aqui Nessa mesa aqui Redonda com vocês aqui Muito bom E a galerinha vai também Nos curtir nessa manhã aqui O cantar Quem canta Como diz a história O velho provérbio Quem canta Seus males Espanta, né? É um motivo de cantar E ser sempre feliz Eu me expresso alegria Porque eu gosto de cantar E não tem sentimento Na rancur na alma Você canta Esquece dos problemas É isso aí Gilberto Nós temos aqui Vários CDs Do Felipe Brasil Para sortearmos Aqui para os nossos ouvintes Eles vão ligar Em quanto telefone, Gilberto? É o 11 São Paulo 4941 3709 Repetindo 4941 3709 E é isso aí Os grandes sucessos Aqui de Felipe Brasil Que nós já vamos escutar Brasil Brasil